A primeira atração já tá aí, produção? Já pode chamar a primeira atração? Quer surpresa? Vamos chamar, vamos chamar? Vamos? Ai, já tá preparando, gente. Era surpresa. Ela já invadiu o programa. Ela faz parte de um outro programa da emissora. Já passou pelo SBT, pela Band, pela Record. Ela é muito hilária, gente. Sério. Muito hilária. É uma humorista bem famosa. Aí nas redes sociais. E no centro de Mossoró, ela sempre manda ver com suas piadas. Agora, chegou? Chegou ela? Chegou? 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 Vamos, vamos. Entra. Olha só. Chegou ela, é a alma dela. Olha só, Laricinha. Laricinha de Mossoró, gente. Que tá aqui. Tá bonita? Uma das melhores. Tá linda. Linda. Que cabelo é esse? Ela quer foco nela, produção. Aqui é o famoso cabelo bandido. Conhece? Não. Quando não tá prestado, tá armado. Ah, Laricinha. O que é que você... Laricinha, você antes fazia enquete da Laricinha no centro de Mossoró. Né? Em um outro programa da emissora. Eu quero saber como é que tá esse negócio da enquete. Porque o pessoal anda perguntando. Cadê a enquete da Laricinha? Não, eu queria, mas sua mãe não quer. Diz que não tem tempo. Ah, minha gente. Mas é bom, né? Entretenimento com o povo lá. É, interação com o povo. Com o povo é a melhor coisa. Você gosta que mexa com você também? Com mexa, não. Pra pegar você. Como assim? Nas piadas, nas brincadeiras. Ah, não. Mas eu já quero que você fale uma aí pra animar a tarde da galera. Uma o quê? Uma piada. Deixa eu ver. A viúva lá chorando lá do caixão. Aí dizendo. Ai, meu marido. Vamos levar ele pra um lugar que não tem água, não tem comida, não tem televisão, não tem internet. Aí o Bebos de Virgem, vamos levar ele lá pra casa. Bora botar os cacacais aí nos comentários. É, tem outra caninha. Bota os cacacais. Já que não tem ninguém. Exatamente. Bota os cacacais no comentário. Aí depois você vai poder ganhar aí o sorteio. E essa mesmo? Quem sabe? Comentando. Ok? Laricinha, se aquete, Laricinha, porque daqui a pouco você vai sair, ok? Agradeço a devida eu ter vindo pra cá, porque a primeira vez que eu falo na igreja agora de tarde, eu vim pra cá, foi Deus que mandou eu vim. Foi? Senão ia ficar o buraco aqui, né? Era no seu programa. Não ia ficar buraco nenhum, porque você tapou o buraco. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Tô igual a docinha, você tá tapando os buracos. Conheço. Tem aquela piada que você conta? Daqui a pouco tem interação com o povo, tá bom? Tá enrolando tudo. E daqui a pouco tem sorteio também, mas eu quero que você... Mas eu vou ter ganhado alguma coisa. Além de eu vir, me arrumei nas carreiras. Vai ganhar? Comenta a live? Tem que comentar. Então me diga seu celular. Não, tem que ser do seu. Tem que ser do seu. Mas o meu tá em casa. Ah, gente. Tá bom, quero que você conte. A colega da lá de casa é burra, eu disse. Mulher, bota ali o celular pra carregar, ela colocou lá no meio da rua. Aí levaram. Minha nossa, gente. Olha, você participa de um outro programa aqui, né? O fim de tarde. E hoje você... Já começo de noite, começo de noite, porque já é bem seis horas. Quero que você fale sobre o convidado que você vai trazer hoje. É, pode dizer já quem é? Pode. É, Fátima Dantas, conhece aquela que faz programa? Não, não conheço. Na rádio, programa na rádio. Ah. Procultura da 98FM. Ah, e as perguntas que você separou? Ah, vou fazer na hora. Vai fazer na hora, mas não tem nada cômico, não, né? Porque é uma radialista. É, radialista. Não, mas é dá pra fazer, porque tem que ir nas piadas, sabe? Uhum. Vou ligar. Quer que eu entreviste? Pronto, eu vou entrevistar você agora, o meu programa. Bota. Vai. Então botar a minha vinheta, que eu vou agora... É Laricinha e Henrique. Olha só, Laricinha. Só um tempinho. Tá gelado? Tô gelado, porque o estúdio tá muito gelado. Mas eu quero dizer o seguinte. Muita gente já comentou a live do Facebook. Muita gente mesmo, gente. Daqui a pouco tem um sorteio de uma cena. A Circus Party vai pra Circus Party hoje. O que é isso? É uma festa, vai acontecer pelo Oeste. Eu só quero a mão de roupa. Não, a Circus Party é uma festa, dá cheio de produção. Mas tem um circo também ali, do lado da estação. Eu só quero o nome desse circo. É não, é não. É a Circus Party, que a gente tá sorteando duas cenas pra quem comentar a live do Facebook. Inclusive, a primeira cena, o pessoal já tá pegando o nome pra sortear já já, ok? Olha só, muita gente participando aqui. Deixa eu ver quem mais tá interagindo. Laricinha, daqui a pouco é a nossa entrevista, tá bom? Júnior Andrade tá comentando, Shirley Martins, um beijo Shirley, sempre ligadinha. Jefferson Medeiros, Pedro Igo, Mael Oliveira, Flávio Medeiros tá comentando que só também. Madalena Dantas, quero plateia aí. Madalena em breve vai ter plateia sim, tá bom? Aí você vem, a galera vem poder participar aqui, frente a frente. Arthur Cardins, Laricinha, muito engraçada. Olha só, uma pessoa te achou engraçada, Laricinha. Só uma. Arthur Cardins, manda um beijo pra ele, Arthur. Arthur, um abraço por trás. Olha só, Arthur. Cheiro no oi. Muita interação, agora tem entrevista comigo, é isso? É. Chega. Sim, cadê botar a vinheta, Laricinha, seus convidados. Ai, ai. Cadê a vinheta? Muito boa tarde, estamos começando mais um quadro. Laricinha, seus convidados aqui pela TV Cidade Oeste, dentro do programa Mix. E hoje meu convidado é muito especial, ele que é apresentador, galanteador, metida bonito, mas é bonitinho, dá pra pegar. Aê. Estou falando de Henrique Carvalho, tudo bem? Aê, tudo bem, Laricinha, e aí? Prazer, seu de estar aqui no meu programa. Prazer é todo meu. Prazer não, é uma satisfação, porque prazer é só na cama. Parece uma cabeça de alho. Por quê? Só tem dente. Ai, gente. Passa isso, não. Henrique, ele é apresentador aqui da TV Cidade Oeste, né? Aham, conhece. Faz tempo que você, assim, faz programa? Faz, faz um tempo que eu faço programa, desde janeiro já. Aí, como é, sai com homens, com mulheres, tem tudo? Não, é com a galera aí que participar. Sim, a TV Cidade Oeste. É. Quem vier, você tá. Quem vier aqui, tá bem recebido, quem comentar aí, tá bem recebido, programa é isso, né? Interação. Mas Henrique, você é daqui mesmo? Daqui de Mossoró? Sim. Não, sou de São Paulo. Sim, São Paulo. Olha aí, todo besta. Não, sou todo besta não. E aqui, tá morando? Eu acho daqui. Tá morando onde agora, aqui em Mossoró? Aqui em Mossoró, mora no Boa Vista. E essas perguntas, Laricinha? Não, não, é. Quer chamar o povo pra ir lá em casa? Não, tô não. Pra que cê disse? É só não dizer. Eu tava uma vez na igreja, eu tava com uma vista ruim, aí o pastor disse, ó, eu tô com um problema na vista. Aí o pastor disse, pô, já mora no Boa Vista. Aí, piada choca, né? Essa foi boazinha. Aí Henrique, como é que tá a sua situação, assim? Como assim? Na vida pessoal, tá solteiro, casado, namorando o tico, o tico no fubá? Tô solteiro, gente, hashtag Henrique solteiro. Não tá comendo ninguém? Não. Mas tem nem a pá que era, nem nada? Não, eu sou puro. Puro? De que? Hã? De que? Não tenho namoro, sou puro. Mas nem naquela, aqui, as fotos que eu vejo você botou umas fotos no e-mail, coisada no Facebook, é pra chamar atenção de quem? Chamar atenção de ninguém? Não tem nada, só pra ficar olhando sem comer, nem nada. Eu divulgo a foto, divulgo a roupa da School King, tem que divulgar. Eu vi uma foto sua de cueca. Foi? Pra que é aquilo? Foi, aí deixa só o povo na vontade e não pega ninguém. A minha nude chegou a você? Eu vi no seu Facebook a sua foto de cueca. Foi? Gente, vamos parar de falar. De frente pro espelho. Vamos parar de falar, gente, porque vou pra aquele rápido intervalo, a produção já pegou o nome de todo mundo que participou, tá bom? Já terminou? Comentou. Tem a senha aí da Circus Paria, a primeira senha. Eu agradeço, Larissinha, show demais. Quem tá quer agradecer, sou eu, o programa não é meu? Fui eu que tava fazendo o programa. Ah, então encerra, encerra. Quero agradecer a você aqui. Foi pronto, obrigado, prazer foi seu, todo o senhor tá aqui no programa, não gostei não. Fica aí em pé, fica aí em pé. Fica aí em pé. Você comprou essa calcinha pra homem? Hum? Tá muito arrochada. Tá arrochada porque eu engordei. Tá dando pra engordar ele, sinceramente, a última vez que eu vi você tava dando pra emagrecer, agora já tá dando pra engordar. É isso aí. Larissinha, muito obrigado, viu? Cadê o cheiro? Não tem não? Tá bom. Cheirinho. Gente, eu vou pra aquele rápido intervalo na volta. Já tem música, é isso, produção? Tem música? Agora se animou, chegou. Olha só, Kelly Lira, Nida Lira, vem cantar aqui e a gente vai saber um pouco das histórias delas. Você vai poder curtir tudo aí depois do intervalo. Volto já. Tchau.